Oiê! Ó gente, a minha proposta hoje é desse garrafão laranja, melancia e uvas, ok? Então, bora pintar? Vamos lá! Bom, nós vamos começar com o fundo, ó, o ocre ouro, nós vamos vir e vamos com movimentos circulares, né, suavizando. Sempre em movimento, ó, circulares a gente vem suavizando. E nós vamos passar esse, esse ocre, nesse fundo todo. Bom, nós preenchemos todos já com o ocre, né, agora nós vamos vir com o ocre escuro. Ó, com o ocre escuro nós vamos vir aqui. Onde a gente quer mostrar um pouquinho mais de sombra, né? Vem contornando e esfumando em movimento, ó, circulares. Bom, gente, dessa forma nós vamos fazer nesse fundo todo. Ó, nós já preenchemos todo o fundo, né, com o ocre, o ouro e o ocre escuro. Agora nós vamos vir fazer essa rosa aqui, começar pelas folhas. Bom, nós vamos pintar só essa folhinha aqui, pra vocês verem como pinto, né? Dei uma aumentada, ó, pra vocês verem bem. Então, nós vamos começar com o verde pistache, ó. Contornando bem, que aqui é a alça do garfão e aqui é a alça. Agora nós vamos usar o verde oliva. Então, vamos lá. Mescuro bem. E com o verde pinheiro, ó, vou vir aqui. Pegue um pincelzinho pequenininho, tá? Vocês viram aqui, eu já fiz a minha arvolinha, ó. E com o verde soft, eu venho iluminando. Ó, agora né? Seguir ruim. E aqui é a coisa. E aqui é o verde. Vou fazer uma folhinha diferente. Ó, já pintamos a folha, agora nós vamos pintar a rosa, que ela tá por trás de tudo, né? Então, nós vamos preencher ela todinha com vermelho tomate. Bom, nós vamos preencher ela toda com esse vermelho tomate. Nós preenchemos ela toda com vermelho tomate. Agora nós vamos vir com o púrpura. Agora nós vamos vir. Sombriando, né, as pedras. Aqui nós vamos fazendo a base, né, dessas pétalas frontais. Aqui nós vamos escurecer, porque ela vai tá atrás desses elementos todos. Vou deixar ela bem esfumadinha. Ó, agora com o vinho. Eu venho marcando bem essa profundidade, né, sombriando ela bem, ó. Vou até colocar um pouco mais pra cá, pra ela não ficar uma rosa sem simetria, né? Ó, aqui eu só venho sujeirinho do pincel. E agora? E agora? A gente vem cortando com vermelho vivo. Não sei se ele não é difícil. Isso. 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 Amém. 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 Vocês viram é facinho, hein, ó. Sempre jogando ela. Eu jogo pra cima. E sempre sentido ao centro. Aqui nós vamos colocar a pétala central. Aqui eu dou só mais um lance. Aqui a gente simula outra pétala. Essa aqui eu vou cortar ela aqui, ó. Depois, se precisar, a gente vem. Retocando. Agora nós vamos pintar o garrafão. Eu vou começar com o marfim, ó. Agora. É... E... 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 Agora eu vou pegar um pouquinho Do capucino Foi da mesma forma Eu venho fazendo esse vai e vem Respeitando Os elementos que a gente tem lá embaixo Agora nós vem com o marrom O contorno A laranjinha, né? E vem Jogando pra cima dessas outras cores Jogando pra cima Vocês viram? Vai ficar uma mescla de várias cores Mas tudo Com nuance de marrom Agora eu venho Com o terra queimado Contornando E jogando Com essas outras cores Bem contornadinho Agora eu vou pegar um pincel menor Por causa dos detalhes Pra tampar bem O limite Desse garrafão Também a gente vem contornando certinho Não precisa ter pressa Essa pintura Tá úmida, tá, gente? Porque eu dou uma olhadinha No diluente, né? Ó, eu vou jogando Precisa dar uma olhadinha O diluente ainda Esse é o bem pesinho O diluente ainda Aqui nós vamos dar uma escurecidinha ainda Essa laranja Essa laranja tá na frente, né? E a gente vem sempre dando uma sumidinha E onde nós colocamos o camurça Nós vamos vir aqui, ó Com o pele E venho fazendo esse vai e venho Deixando mais em evidência, né? Essa luminosidade, ó Mas se precisar a gente dá outro retoque Agora nós vamos pintar a alcinha dele, né? Ó, eu vou vir com o camurça Ó, eu vou vir com o camurça Ó, eu vou vir com o camurça Agora eu pego o capucino E vem mesclando, né? O capucino no camurça Ó, eu vou vir com o camurça Ó, eu vou vir com o camurça Vocês viram? Fica bem integradinho, ó E agora nós vamos vir com o marrom Agora eu vou contornar aqui Aqui Amém. E nós não fizemos também com a terra queimada. Vou pôr aqui. Aqui um pouquinho. Não tem nada aqui também. Lava o pincel. E vem com pele. Aqui ó, que vai mostrar um nervurinho. Aqui nós vamos mostrar que ele tá encaixado aqui. 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 Aqui depois se precisar a gente volta. Aqui. E agora nós vamos pintar a tampa. Tampa não, né? O gargalho. Nós vamos vir aqui com pele. Com o urso. O gargalho. O gargalho. Aqui. O gargalho. Aqui. O gargalho. Amém. Marrom. É com terra queimada. Agora eu pego a pele. E faz esse movimento de vai e vem. Aqui é o gargalhinho dele. Aí nós vamos pegar o sépia e vou preencher aqui. Aqui é o gargalhinho. Lava o pincel. E dou umas nuances, ó. Aqui e aqui com o... Com a pele ou com a morça, tá? A gente vai aproveitar uma retocada aqui. Eu fiz um pouquinho da terra queimada, tá? Pra não destoar muito do resto do garrafão. Bom, o garrafão tá pronto. Bom, agora nós vamos vir para a melancia. Nós vamos começar com o verde. Com o verde musgo eu vou começar. Nós vamos vir aqui. Contornando, né? As uvinhas. O que é isso? O que é isso? Ou... E aqui, mais ou menos. Aqui também, ó, tem um pedacinho dela. Vou pegar um pincelzinho menor. Aqui é um pedacinho bem pequenininho. Agora nós vamos pegar o pinheiro. Então, vamos lá. Vou pegar o verde soft. E o voluminal, como se fosse o desenho das estrias da melancia. Aqui também dá um no acesinho. Eu peguei o isquinha do verde pântano. Vou passar aqui por baixo. E dou uma desfocadinha. E aqui no pezinho dela. Agora vou pegar um pouquinho do marfim. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. E agora nós vamos entrar com O vermelho fogo Aqui também, tá? Bom, nós vamos preencher aqui tudo com o vermelho fogo E respeitando as uvinhas Ó, preenchemos tudo Com o vermelho fogo, né? Aí eu vou dar umas Pinceladinhas assim, ó Só com a sujeirinha do pincel E agora a gente vem com o púrpura Eu ponho um pouquinho, ó, e vem esfumando Vem contornando Contornando a frutinha, ó Vem com o periódico Vem com o periódico A gente vem fazendo umas uma profundidade nela, né? Então, isso aqui eu faço aleatório, viu gente? Eu vou até deixar marcada no risco pra vocês, mas eu não uso desenhar essas coisas não. Eu vou pegar um pouquinho do vinho. E agora com o vermelho vivo, a gente dá uma iluminadinha. Venho dando uma esfumadinha. Essa aqui nós não vamos colocar semente, tá? Vai ficar assim, bem simplesinha. Bom, agora nós vamos pintar as laranjas. Bom, as laranjas não, eu vou pintar essa daqui de laranja, essa laranja aqui eu vou pintar de maçã, tá? Eu tinha dito que era toda laranja, mas não, eu resolvi pintar essa de maçã. Ó, eu tô com o marfim, eu vou marcar as partezinhas que eu quero mais clara. E já vou marcar essa também, ó. Aqui eu já deixo de uma forma que fica a estrelinha. do cabinho dela. Aqui também eu vou deixar marcadinha com o marfim. Agora eu vou ouvir um pouquinho de pistache. Com o marfim? Vamos lá. Já venho. É só o meu cizinho que eu ponho. Agora eu vou vir com o amarelo ouro. Ó, venho jogando com as outras cores. Dá uma olhadinha com o diluente, né? Porque eu quero muito, né? Para essas cores se integrarem certinho. Ó, e da mesma forma nós vamos fazer nessa daqui. Nós vamos preencher ela também toda com o amarelo ouro. Ó, preenchendo ela todas com o amarelo ouro. Agora nós vamos vir com o laranja. Mais o laranja eu vou dar batidinha. Contorno e venho dando batidinha. E a mesma coisa nessa. Olha só. Vamos colocar esse laranja nela toda. Agora com o marfim. Vou vir aqui. Olha só. Vamos lá. 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 Aí com o sépia eu faço a estrelinha É tipo de uma estrelinha de cinco pontas, né? Olha, com o cabinho do pincel não tem nada no cabinho, tá? Não pus tinta, não. É só apertar, ó, que ele vai mostrar um o redondinho, né? É o cabinho da onde ela fica Se tiver necessidade a gente põe um pinguinho de marfim Agora é com o sépia Vou dar umas batidinhas Peguei bem um pouquinho de tinta, tá? Aqui eu tô contornando Essa aqui ela vai dar uma apagadinha e fica bom, tá? Não vai ficar muito escuro, não Porque tá molhado E um pouquinho nessa aqui também Ó, contorno E vem esfumando E vem esfumando, mas batendo Bom, já pintamos as laranjas, né? Agora nós vamos vir pra maçã Vou marcar nela já com o marfim Bom, nós vamos vir com a maria louro Ó, já vem jogando ela pra dentro, ó Agora nós vamos usar o vermelho tomate Vou contornando Vem acompanhando o movimento da maçã Ó, já vem jogando E aí Vamos lá E aí 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 Ó, vem jogando pra dentro. Tampando sempre bem a trama do tecido. Sempre deixando essa ranhurinha. Ó, com pistache eu já vou vir aqui. Peguei um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer uns pontinhos pra cá, pra não ficar muito branco. Tchau. 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 Bom, agora nós vamos vir com o púrpura. Ó, nós vamos, do mesmo forma que nós fazemos com o vermelho e tomate, nós vamos fazer com o púrpura. Nós vamos contornar e fazer a ranhura já. Tchau. 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 E aqui também. Bom, gente. Dessa aula, o que eu tinha que dar, né? Pra não ficar muito grande o vídeo, nós vamos já parar por aqui. E nós vamos fazer, acabar ele, né? Vai ter mais parte. Espero que vocês estejam gostando. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de fazer o carinho pra mim, dá o like. E esse risco vai estar disponível na minha página Soninha Artes e no meu grupo Soninha Artes Pintura em geral. Assim que eu acabar esse trabalho, ok? Então, até a próxima parte dessa aula. Bye!